Pessoal, esse vídeo é um pouco diferente, olha aonde nós estamos, o Morro da Pipa, aqui na cidade de Canelinha, olha isso aqui, olha isso aqui pessoal, que coisa linda. A Pipa está aqui na Canelinha, aqui embaixo, é onde o pessoal salta de parapente, vamos ali, vamos ver o que nós temos para cá, olha isso aqui, olha esse vale, coisa mais linda, olha isso. A Tica e a Teca, as duas iguais. Eu sou a Tica, sou a Teca. Olha que visão bonita. Esse lugarzinho aqui pessoal, se vocês aqui da região de Santa Catarina, que puderem vir aqui, a estrada agora está boa, depois eu vou fazer aqui uma ajuda descendo ali, para mostrar para vocês. Mas, se vocês puderem vir aqui, pela câmera aqui, não dá para mostrar para vocês a imensidão, a grandeza disso aqui, mas é muito lindo pessoal. Olha o vale fora, fora fora, aqui é onde o pessoal pula de parapente, é muito lindo isso aqui. E aí pessoal, agora vamos mostrar para vocês como está a estrada aqui, isso aqui é a ponta aqui, que ali tem onde o pessoal pula de azadeu. E aí aqui, olha o pirambeiro aqui, olha o pirambeiro. E aí aqui em cima pessoal, tem um tipo um quiosquezinho, tem um churrasqueirinho que o pessoal pula de azadeu. E aí, vamos lá, vou olhar. Deixa eu mostrar aqui. É que dá de vir de carro até aqui em cima. Olha a churrasqueirinha. E aí, tem um quiosquezinho aqui. Pedra aqui, com um kioskizinho Fácil né? Vai Olha pessoal, a estrada é essa aqui ó, vamos filmar até lá embaixo Pra vocês terem uma desculpa, que é uma desculpa Pra vocês terem uma desculpa, que é uma desculpa Estradinha boa, pode vir com um carro normal, não precisa ser um carro 4x4 Mas aí, eu aconselho, se vocês vierem pra cá, virem dia que esteja ensolarado e que não tenha chovido um dia antes Porque como é uma estrada de terra, tem umas partes bastante íngreme Corre o risco do carro patinar Hoje já faz acho, 3 dias negra É 3 dias que não chove E aí, tá bem seca a estrada aí, pra gente passar, tá bem tranquilo Agora nós já estamos retornando Eu não filmei a subida Vou filmar só a volta aí, pra vocês terem uma noção como que é Daqui pra frente já começa a descida Vou diminuir aqui, botar em 1ª Pra gente ir bem devagarzinho Não, com qualquer risco aí do carro acelerar Descida bastante íngreme Por isso eu falei Se vier pra cá Venham em dias que tenha dado bastante som Pra pegar a estrada bem sequinha Querendo ou não A estrada ela tá boa Foi botado macadâmia e tudo Mas é uma estrada de argila Ó o barranco aqui ó É toda argila esse morro aqui Aí se Tiver ele molhado A argila ela é bastante escorregadinha Pra você ter uma ideia Tô descendo O meu carro é um carro grande É um Versa e tá indo de boa Tanto subiu quanto desceu Bem tranquilo Esse carro é um carro Então vai controlando a gente A gente vai controlando a gente Pra não acelerar o carro Não correr muito Ali embaixo tem uma plaquinha de papel Aí eu vou parar um pouquinho ali pra vocês verem que tem uma mina de água aqui na beira da estrada. O dano ali tá seco, não tá saindo água, mas tá aqui que tá o barulho da água que desce latinho do muro. Essa é a bica geladeira, bica da água geladeira, que essa água aí ela sai tão gelada que parece que saiu de dentro do freezer. Aqui é o trechinho mais crítico. Aqui tá com bastante terra, por isso, como eu falei ali no começo, não vir pra cá em dia de chuva ou um dia depois de ter chovido. Aqui é um trecho bem íngreme, bem íngreme mesmo. E a terra aqui é tudo bárbaro. Olá, Paulinho. Vai lá pra você passar na frente. Ah, sim. Tá. Vamos ver o bairro. Aqui pessoal, aqui ó, o pessoal faz trilha aqui para dentro também, ó, olha que bacana, aí ali o acesso da trilha, ela vai aqui e dá o acesso aqui ó, aqui sobe e faz a trilha ali para dentro. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. E a gente passa, ó, pela ponta ali, ó, ponto B, esse córrego aqui passa perto da chácara ali onde a gente tá, né? É isso aí, pessoal, esse aqui é o fim do acesso ali do morro, daqui pra frente, é, é uma estrada normal, e aí daqui eu não vou mais filmar, né? É isso aí, se gostar do vídeo aí, não deixe de se inscrever aí, dá uma força pra gente, né? E até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus aí, um abraço.